Bom dia, pessoal! Já estou aqui mexendo com meu anguzinho. Eita, Glória! Hoje é sábado, né? Comidinha aqui já tá, ó. Olha aqui, ó. Meu anguzinho. Esse é o anguzinho que eu faço. É. Oh, maravilha, viu? Eita, Glória! Olha aqui meu franguinho, ó. Ó o frango, maravilha. E o macarrão também tá francinho, tô cozinhando o pijão. É isso aí, gente. Vamos fazer comida, né? Ei, Jesus, é bom demais. Bom dia aí. Curte meus vídeos aí, gente. Me ajuda aí. Penta o coraçãozinho aí. Tchau, gente.